Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel Gabriel da Motomecânica Bibica Aí ó, recebemos mais uma bolha pra gente efetuar a recuperação dela Vocês podem ver aí que ela tá bem marcada, bem machucada É uma bolha de uma Honda Varadero E vamos começar o serviço agora e logo logo a gente volta aí pra ver os resultados Valeu! Estamos aí com a bolha finalizada Eu tô terminando o acabamento nela Olha aí o resultado que ficou Parte interna Farsi is derna 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri